Olha, nós fizemos um planejamento e estamos atuando aqui com 10 agentes de trânsito mais uma plataforma tipo guincho. A nossa intenção aqui é primeiro educar. Estamos orientando as pessoas que aqui existe uma calçada, tem que ser obedecido a distância da calçada que é de 1,5m. Tem que ser obedecido. E as pessoas tem que entender que sem o pedestre aqui não vai haver comércio. Então se os carros pararem aqui na frente dos locais, dos comércios, eles vão impedir a passagem dos pedestres. E nós estamos aqui, na verdade, recuperando isso e fazendo com que o pedestre tenha o seu local para poder andar. Então nós estamos fazendo a notificação e a notificação vai no valor de 89 até 121 e de 4 a 5 pontos na carteira. E se for o caso mais radical, usamos a plataforma guincho para retirar o veículo daquele local onde está estacionado de forma irregular. Nós vamos estar estendendo para vários locais. Aqui na Djalmatista é o primeiro ponto. Mas nós vamos ter vários locais e vamos estar passando para assessoria para depois passar para os amigos da imprensa.